Fique agora com um resumo semanal de As Aventuras de Poliana, de 25 do 3 a 28 do 3. Capítulo 224, segunda-feira, 25 de março. Luísa desconversa e não revela a Poliana o primeiro nome de Pendleton. Raquel chora pelo término do namoro e Durval tenta consolá-la. Pendleton e Sarah conseguem cristais o suficiente para o projeto secreto que ele tanto queria realizar. Branca diz a Mirella que não existem mais rapazes como o Vini nos dias de hoje, deixando a neta pensativa. Marcelo ajuda João a se adaptar com o novo celular. Cláudia se arruma para tentar encontrar um emprego, mas bem na hora recebe uma ligação da 11. Walt Disney vai à casa de Jeff e o menino fica surpreso ao vê-lo. Luísio desconfiado pergunta a Yasmin se é algo que ela gostaria de dizer a ele. Poliana João e o Clubinho Magabelo conversam sobre não terem ainda descoberto o primeiro nome de Pendleton e resolvem procurar Ruth, que revela não só o nome, mas outros fatos de sua infância. Salvador procura Luísa e oferece ajuda, dizendo que foi se oferecer para auxiliar uma iniciante, a pintar seus quadros e critica todos. Débora conta a Marcelo que a exposição dele será dividida com Luísa e ele fica surpreso. Salvador revela o mesmo para Luísa e Afonso, que ficam tensos. Afonso pede para Luísa desistir de tudo. Os alunos da escola fazem uma campanha com cartazes e tudo, para Branca continuar dando aula de dança. Sérgio mostra seu jogo para Pendleton e o chefe o aprova, mesmo antes de estar tudo pronto. Sérgio ainda pergunta a ele qual seu primeiro nome e ele o responde. Roger recontrata Cláudia. Capítulo 225, terça-feira, 26 de março. Roger diz a Cláudia que está recontratada, mas que será a última chance da secretária. Marcelo conta a Yuri que vai expor seu trabalho junto com Luísa e ainda mostra uma mensagem de Nadine. As apresentações da aula de dança de Branca começam e Débora aproveita para fazer provocações. Brenda e Jefferson se apresentam e são muito aplaudidos. Enquanto isso, Poliana, João, Gael, Benício, Mari e Lorena vão à casa de máquinas para encontrarem os arquivos perdidos de Pendleton. Mirela e Luca dançam valsa e, de longe e triste, Vini observa tudo. Sara Invisível atrapalha o plano das crianças descobrirem mais coisas sobre Pendleton. Guilherme e Raquel dançam tango em uma apresentação surpreendente. Após a dança, Gui diz a Raquel que quer voltar atrás e reatar o relacionamento. Afonso, chateado, desabafa com Dorval sobre a exposição de Luísa. Mirela observa Vini e Gabi dançando, incomodada. Gabi beija Vini ao fim da apresentação. Os capangos de rato contratados por Roger soltam várias baratas no chão da padaria. Afonso procura Glória para tirar satisfação, dizendo que Luísa não vai expor no mesmo dia em que Marcelo. Dorval se desespera e todos os clientes saem correndo da padaria por conta das baratas. Vini pergunta a Gabi por que ela o beijou, sendo que ele é feio. A menina se declara para ele e diz que quer oficializar o que está havendo entre eles. Filipa conta a Luísa que Yasmin colocou os votos falsos na mochila dele. Guilherme vê filiva triste e tenta conversar com ela. Salvador diz a Débora que a exposição de Luísa e Marcelo será um fracasso. Penglinton, encapuzado, captura todas as informações sobre ele que existem na casa de máquinas. Capítulo 226, quarta-feira, 27 de março. Feijão segue Penglinton e morde um pedaço de sua capa. Branca tenta convencer Débora a ensinar melhor que essa é hipoliana e não desmotivá-las. Feijão leva um pedaço de pano que mordeu para o clubinho. Mirella pergunta a Vini sobre o beijo que ele e Gabi deram. Jefferson vê Raquel triste e dá alguns conselhos, explicando que ela deve entender o lado de Guilherme também. Afonso tenta fazer as pazes com Luísa. Cláudia conversa com Joana sobre desconfiar que Roger implantou as baratas na padaria de propósito. Nadine manda mensagens para Marcelo pedindo um convite para a exposição. Ele começa a ficar incomodado. Verônica vê Filipa triste e deitada na cama e pergunta o que houve. Guilherme escuta tudo e fica comovido. João pede para Feijão farejar o pedaço de pano e descobrir quem é o dono da capa preta. A vigilância sanitária vai à padaria de Dorval e diz que ela está interditada. Guilherme entra no quarto de Filipa e tenta aconselhar a irmã. Feijão sai farejando e as crianças vão atrás dele. Yasmin procura Luísa na casa dele para conversar. Feijão encontra a capa em uma lata de lixo. Glória procura Luísa em casa para conversar. Dorval enfurecido vai ao escritório de Roger e diz que ele sabe muito bem que foi ele quem mandou soltar as baratas em sua padaria. Glória conta a Luísa que Afonso a pediu para cancelar a exposição. Nadine vai à casa de Marcelo. João diz a Marcelo que sentiu um clima entre ele e Nadine. Ruth escuta Bento tocando uma música ao piano que lhe parece familiar. Capítulo 227, quinta-feira, 28 de março. Raquel conta a Guilherme sobre a infestação de baratas na padaria. Arlete chega em casa com Lindomar e encontra Vini e Gabi ficando surpresas e felizes. Guilherme confronta Roger e diz que tem vergonha dele. Mirella desabafa com Branca sobre Gabi e Vini. Guilherme diz que vai embora de casa e Roger concordando o expulsa. Luísa confronta Afonso sobre a conversa que ele teve com Glória. O clubinho Magabela vai à casa de Penglinton e pergunta se a capa preta é dele. Luísa e Afonso discutem. Penglinton convida as crianças para jantar em sua casa. Branca olha fotos do passado e as compartilha com Mirella. Arlete se empolga com o romance de Vini por conta de Gabi ser rica. Debra procura Marcelo em casa e conta sobre Guilherme. Roger vai atrás de Guilherme. Raquel procura Luísa para conversar. Guilherme vai buscar abrigo na casa de Jeff. Penglinton explica às crianças sobre as iniciais encontradas no cristal do castelinho de Veterna. Roger furioso vai à casa de Luísa e grita com todo mundo. Marcelo, Durval e João chegam. Roger ameaça se vingar de todos na casa de Luísa. Capítulo 228, sexta-feira, 29 de março. Roger chega em casa contando sobre a confusão e Verônica se desespera por não saber onde o filho está. Gleice flagra Guilherme dormindo no sofá e fica furiosa. Debra cobra Marcelo sobre ele estar na casa de Luísa e leva um baita fora. Luísa se prepara para o vernissage. As eleições para o Grêmio recomeçam. Marcelo exibe alguns vídeos de Eric na aula de fotografia e ele fica sem entender nada. Yasmin revela que ela planejou a homenagem. Luca pergunta a Mirella se mesmo se a chapa contente ganhar, eles poderão continuar fazendo a radionovela juntos. Guilherme na comunidade é perseguido pelos capangas de rato. Walt Disney conta a Roger que viu Gui na comunidade. Roger pergunta a Ciro se ele viu Guilherme. Luigi agradece Yasmin e volta a ser amigo dela. Ruth faz várias perguntas a Elô sobre Bento. Débora retoma as aulas de dança e elogia as alunas. Poliana e Kessy se surpreendem. Guilherme vai ao escritório de glória que fica aliviada. A professora pede para a sala formar trios e Filipe a sobra. Débora chorando tem lembranças de sua mãe ensinando balé e sendo muito cobrada para ter um bom desempenho. Ruth e Elô revelam os resultados das eleições do Grêmio. Roger e Ciro vão à comunidade em busca de Guilherme. Marcelo e Luisa ficam presos em um caminhão e se desesperam.